Estamos aqui de novo no nosso rancho, na verdade não é um rancho, porque rancho seria uma casa, casa na roça, imagina que põe o nome de rancho. Já já vai fazer a casa, ainda vai chamar de rancho, mas assim, é do Recomeço, estamos aqui de novo, trocando nosso uniforme de trabalho, chega da cidade. O canal é Rancho do Recomeço, e aqui vai chamar Rancho da Gratidão. É, vai ser o nome oficial da propriedade. Aí aqui hoje, é que não dá pra ver. Na verdade, aquela porteira ali, é a divisa da propriedade da nossa vizinha, que tem meio hectare, ela tem, acho que é 27 metros aqui, daquela porteira técnica, esse pauzinho aqui, e aqui sobe e vai até, sei lá onde, 185 metros. Então esse pedaço aqui é dela, e daqui, imaginando uma cerca, pra cá, é o nosso. Na verdade, meio que até dá pra ver uma certa divisão aqui, ó. Se a gente pegar bem aqui, ó, a gente vê que pra cá as plantinhas são de uma cor, pra cá de outra. Então aqui é a nossa parte, e aqui é um pomar, só que essas plantas aqui, que são as plantas primárias, que a maioria chama de mato, estão nascendo agora, então a gente vai roçar isso daqui, e deixar só as plantas, as frutas, né, e alguns pés de feijão, andu, que a gente plantou aqui no meio. E lá na frente também, a outra parte do pomar, que passa a estrada no meio, e aí a gente vai roçar lá também hoje, e deixar baixo aqui, pra gente entrar com matéria orgânica aqui em cima, pra que não fique mais nascendo essas plantinhas aqui. Não vai precisar mais delas se a gente cobrir tudo isso daqui, então a ideia é essa daí. Porque lá em cima, no limite da propriedade, tem muito ainda pra roçar. Tem bastante capim, bastante planta lá em cima, e tá alto assim. E aí a gente vai roçar lá e trazer pra cá, e vai cobrir aqui. Fora isso, ainda tá trazendo da cidade aquele material lá, a Maravalho, a Pó de Serra. E aí vamos trabalhando. Vamos arrumar aqui, a roçadeira tá ali dentro, mas primeiro a gente vai passar a enxada, e aí depois, vamos passar a roçadeira. Vamos ver como é que vai ser o final do dia hoje. E aí a gente tá capimando. Sinalizamos algumas plantas, que estavam meio perdidas, fundadas aqui. E agora colocar combustível na roçadeira, e vamos roçar. As plantinhas não estão bonitas como deveriam. Mas vamos lá, né? Tentando até chegar no ideal. Bastante planta nascendo aqui. Que talvez não fosse necessário agora. Quer dizer, é, né? Se tá nascendo é porque é, mas a gente quer adiantar o processo pra outro nível. E aí nos modificando. Então por isso a gente tá tirando elas. Olha o maracujá. O maracujá tá bonito. E aqui tá um trabalho de colocar o capim no pé deles, né? O maravalha. E aí a intenção é encher e cobrir de capim todo o solo pra não ficar solo exposto. Nada de solo exposto. Pra ter uns lixos ali eu vou ter que catar. Vamos aqui, ó. Uma bela árvore. Agora preparar a roçadeira. Vamos que vamos. Então, o seguinte. Terminando aqui o trabalho. Terminando não. Terminando o dia. Porque hoje no domiciliar a gente vai embora um pouco mais cedo. Eu acho que são três e meia. Aí a parte do pomar. Arroçando. Aqui tem um pé de andu. Pé de andu aqui. O guandu, na verdade. Pé de palma. A gente tá plantando palma também. Que bonitinho. Ali um pé de seriguela. Ali um pé de mandioca. As bananeiras. E assim vai indo. Tem um monte de coisinha. Aqui tem um pé de laranja. Aqui é um pé de abacate. Ali mais bananeira. Aqui ainda não rocei. Aqui já roçou. E aí a gente vai fazer uma cobertura aqui. Outro pé de mandioca. Aqui, se não me engano, é pitanga. Acho que é. Não sei. Mais pé de palma. Aqui tem uma plantinha. Eu acho que é aranto. Não sei. Quem sabe fala. Mais pé de palma. Um pé de maracujá. Outro aranto. E aqui é o trabalho que a Cirilei fez. A gente roçou aqui. E aí ela pegou todo o capim que roçamos lá em cima. E aí ela trouxe tudo pra cá. E forrou isso aqui. Maravilha. E aí tá tudo belezinha. Praticamente não vai nascer mais aquelas plantinhas que estavam aqui, que a gente roçou. E aí agora é só jogar água. Ainda tá meio assim. A gente vai ver se consegue trazer mais ainda o capim pra cá. Mas ficou bom. Olha o que ela fez aqui no abacaxi também. Tô meio gripado. Aqui tem um pé de manga. Vai ficar lindo. Vai nascer aqui mesmo. Quer dizer, nasceu aqui, vai ficar aqui. E aqui tá a cúrcuma. E ela jogou um capim que também falta agora aqui, onde tá a pitaya. Aqui nesse outro lado tem um maracujá plantadinho aqui. Ela também colocou o capim aqui. Aí. Forrou bastante. Tem que forrar um pouco mais pra fora. Mas apesar que aqui é caminho, a gente passa muito por aqui. Mesmo assim ficou bem forradinho o chão. E é mais ou menos assim o planejamento. Vai deixando assim e vai aprendendo com o tempo. A terra vai ensinando a gente. O bioma também, a gente não tá acostumado. E é assim. E aqui mais um monte de planta. Então aqui ó, umas mudas de árvores. Esqueci o nome dessa. Depois eu coloco o nome aí. Mas é uma árvore excelente pro cerrado. Dá um fruto assim, bem bacana. Dá até pra comer. E aqui foi um galho de cagaita que eu peguei no meio da estrada. Fincamos aqui. E ele tá bonito. Tá verdinho. Cagaita é o nome desse trem aqui. E aqui um pé de café. Não é dessa região, por isso que ele não aguenta. A gente vai conseguir ainda na Embrapa. Tem uma variedade que dá certo aqui. Suporta o calor. E é isso. Tá aqui todo o trabalho. Que ela fez sozinha. E lutando. E vamos que vamos, né. Amanhã a gente volta aqui de novo. Amanhã a gente volta de novo aqui pra trabalhar mais. É isso aí. Depois eu tenho que explicar o que aconteceu aqui na irrigação. O que é que fizemos isso aqui, ó. Esse buracão aqui, ó. Descobrimos toda a extensão da rede. E cortamos aqui, ó. Então a gente faz o seguinte. Quando abre lá a água. Ela vem aqui. A gente conecta linha por linha. Uma por uma. Pra descer a água e regar direito. Mas depois a gente explica isso melhor. Vamos que vamos. O mais é isso. À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai colocando no canal. Vamos ver se coloca mais. A gente fica um tempo sem fazer. Aí quando faz, é assim. Bom, a celuleira tá no carro esperando. Até a próxima, gente.